Uma mulher, que trabalha como porteira, foi resgatada pelo filho após ser espancada pelo companheiro. Ela conta que há 10 anos sofria violência doméstica. Após a denúncia do filho, esse agressor foi preso. Veja aí. Aí, o que acontece? Tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Tinha comprado uma televisão pra casa do cara. A vítima, uma porteira de 40 anos, gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais, dando depoimento e mostrando os ferimentos causados pelo ex-companheiro. Ela levou socos na cabeça e no rosto e teve dois dentes quebrados. O casal tinha um relacionamento de 10 anos, entre idas e vindas, e ela já tinha sido agredida por ele e o denunciado à polícia. Usuário de drogas, o agressor trocou por craque tudo que a mulher tinha comprado para a casa deles. Tava fazendo jantar, coloquei a macaxeira no fogo, fui tomar banho e fui descansar. Porque nós que trabalhamos de porteira, a gente trabalha o dia todinho em pé. Então, eu fico muito cansada. E mesmo assim, ele não se portou, queria porque queria e eu não estava com disposição. Então, foi aí de onde tudo começou, começou a agressão verbalmente, me chamando de tudo que não presta. Estou com o meu olho aqui, com o derrame aqui no olho. Perdi os dentes também aqui. Não sei, por ser leiga demais, ou ser besta demais, boazinha demais, não sei, ajudei ele. Saí comprando televisão, que na casa dele só tinha uma cama, um ventilador velho. Aí eu peguei e comprei televisão nova na loja, saí comprando um ventilador, saí comprando lençóis e mais lençóis de cama, travesseiro, suporte, cortina, saí organizando a casa dele todinha. Com todos esses presentes que você deu, esse homem acabou vendendo tudo e trocando por droga? Isso, exatamente. Acabou vendendo tudo a preço de banana para usar craque, né? Ele disse assim para mim, diga que foi um assalto, porque se você disser que foi eu que fiz isso, eu vou matar você e seu filho. E é verdade mesmo, ele tem coragem. Ontem, além das agressões, a mulher foi trancada em casa e ameaçada de morte. Tirou a chave da porta da casa, não me deixou sair. E foi a noite todinha de aperreia, a noite todinha de agonia, a noite todinha de agressão, que eu estou com minha cabeça aqui inchada, estou faltando o dente. Quando foi resgatada pelo filho, a vítima procurou a delegacia da Macaxeira e o agressor foi preso em flagrante no alto do eucalipto Vasco da Gama. Agora, ela está com medo dele ser solto. Meu sentimento realmente é revoltante e eu sei que a justiça, a justiça de Deus, eu tenho certeza que não falha. Mas a lei da gente aqui é fraca, né? Eu só digo uma coisa, ele foi pego e fragante, foi para a audiência de custódia. Eu estou pedindo a Deus todo dia nas minhas orações que ele não solte, que a justiça não solte ele. Porque se soltar, ele mesmo já disse, quando ele estava batendo em mim, me espancando, ele disse, se você disser que foi eu e eu for preso, já é certo, vou matar você e seu filho. Você está com muito medo agora? Claro que eu estou com muito medo, se eu tivesse para onde ir, se eu tivesse dinheiro para sair daqui, para morar em outro lugar, eu já ia. Eu moro aqui, não é porque eu gosto do perigo, não. Porque eu não tenho para onde ir, eu vou para onde? Eu vou para onde? Eu só estou pedindo a proteção divina de Deus mesmo. Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Diz aí, não tem para onde eu ir, não tenho dinheiro para ir para outro lugar, não tem, eu tenho que ficar aqui. Ele é que tem que ficar longe dela e a justiça tem que garantir essa proteção e essa distância. Nós procuramos o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que informou, por se tratar de um caso de violência doméstica, não vai repassar informações sobre a audiência de custódia. Mas a gente conta que, de fato, a justiça tenha a garantia de que essa mulher está sob proteção e continuará protegida. Vamos continuar acompanhando esse caso. Então, vamos lá.